Muito bem pessoal, tudo isso para começar a fazer as paredes. Para começarmos, eu tenho que selecionar a ferramenta parede que está aqui em cima, ferramenta parede, e clicando aqui no meu favoritos, eu vou ver que eu tenho vários tipos de paredes prontas já nesse template próprio, nativo do ArchiCAD, que o tio Graphsoft fez para a gente. Então, eu posso escolher uma parede aqui, ou eu posso escolher uma parede aqui, só selecionando a parede, e aqui nessa barra que apareceu referente à parede, não é mais a barra referente à linha, e não é mais a barra deslizante referente aos eixos, é a barra referente à ferramenta parede. O que você tem que fazer agora? Definir inicialmente qual é o tipo de parede que você vai utilizar no seu projeto. Ah, eu não tenho nenhuma especificação para esse projeto, vai ser parede básica mesmo. Por quê? Porque aqui no ArchiCAD tem dois tipos de parede. parede básica, que é uma parede que é um material genérico, tá? Você deslizar aqui em cima, ó, começando daqui para cá, você vai ver que tem outras opções. Então, eu tenho o Layer, que está aberto aqui, o olhinho aberto, ArchiParede, que é a arquitetura parede. Eu tenho também as minhas formas de geometria. Como que eu posso fazer uma parede? Através de uma linha, que nem eu fiz com a ferramenta linha mesmo, né? Uma parede única, ou uma cadência, ou um retângulo, ou um quadrado, tá? Então, é só você selecionar qual opção que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar essa que é cadenciada e vou fazer aqui fora, ó. É um ponto, outro ponto e vai embora. E vai embora, quando terminar, ok. Aí, eu seleciono tudo e apago. Vou voltar aqui. Parede. Então, o outro é o quê? É forma de geometria circular. Um ponto, três pontos e dois pontos, ok? E aqui, um trapézio ou uma geometria tipo poligonal, tá? Nesse caso, nós vamos começar aqui, inicialmente, com uma geometria simples, tá? No máximo, cadenciada. Na sequência aqui, eu tenho o tipo de face, como que eu vou traçar, qual é o caminho que essa parede vai percorrer. Através da face externa, através de uma linha central ou através de uma face interna. Isso aqui vai ser muito importante na hora que nós vamos traçar as paredes aqui dentro desses eixos. Agora, voltando no tipo de parede, então, eu tenho aqui três tipos de parede. Nesse curso, nós vamos ver, por enquanto, dois. O primeiro é a parede básica, que é essa que está selecionada aqui, que vai te mostrar quais são os tipos de acabamento que essas paredes vão ter de forma mais genérica, sem muita especificação, ok? Então, eu tenho aqui o bloco de concreto, concreto só, concreto estrutural, concreto armado e assim por diante. Você vai passando o mouse aqui até escolher o tipo de parede que te atende. Não te atende? Aí você vai precisar buscar uma parede composta. O que é uma parede composta? Já é uma parede mais elaborada, onde você vai encontrar tipos de material de construção que foi utilizado na composição dessa parede, aquilo que acontece na obra de verdade. Então, você tem uma parede que tem um bloco cerâmico, depois você tem um reboco, depois você tem uma massa colante para depois assentar uma cerâmica, um azulejo ou depois uma pintura, no caso de não haver revestimento de massa colante. E aqui dentro do template eu tenho já algumas opções. Então, eu tenho aqui ó, alvenaria de 100, rebocada, mais azulejo, alvenaria de 100, rebocada, duas faces. Então, eu preciso ver se esses aqui me atendem. Vamos supor que esse aqui me atendesse, tá? Então, eu vou pegar essa alvenaria de 100, vou pegar essa de 140, que é 14 centímetros, rebocada, duas faces. Simplesmente, não tem nem pintura, tá? Então, eu vou pegar aqui como um exemplo, vou clicar na junção dos eixos, aproxima aqui com o scroll do mouse e eu já vejo que o sentido dela está certinho, ó, para dentro desse eixo. Então, eu vou pegar e vou traçar daqui até aqui, tá? Ok, tracei uma só parede. Então, isso aqui que você está vendo é a parede do bloco, é uma alvenaria de 140, rebocada, duas faces, tá? Como que eu vou saber qual que é o material que está aqui dentro? Eu vou falar depois, porque se eu falar agora vai ser muita informação para você absorver. Então, seguindo aqui, vamos supor que eu quisesse traçar toda essa parede do muro igual. Então, eu vou apagar só para mostrar para você. Então, eu tenho aqui, ó, alvenaria 140, rebocada, duas faces. Então, eu vou começar aqui, ó, a calçada, ela está para esse lado. Eu vou começar daqui para cá. Repare que a linha que está de referência em relação ao eixo está para cima. O que eu tenho que fazer? Mudar o eixo. Então, eu só venho aqui, ó, e coloco face externa. Ele automaticamente vai trocar. Então, você vem aqui para cá, pega esse ponto, traz daqui para cá e traz daqui para cá. E a linha, como ela está de forma cadenciada, ela não vai finalizar do nada. O que eu preciso fazer? Botão direito, dou um okzinho aqui, tá bom? Então, eu escolhi aqui essa parede de, de, para esse muro. Mas, que altura que tem esse muro? Que altura que tem essa parede? Como que eu vou saber? Só para a gente brincar, eu vou entrar aqui, ó, no F5. Digita F5 na função do seu teclado. E depois, digita O no seu teclado e você vai conseguir brincar com o seu 3D, tá? Lembrando que todas as ferramentas, todas não, né? As ferramentas de modelagem, elas referem-se às geometrias que possuem informação de altura, largura e de material de construção. Então, está aqui, ó, o material que você está vendo que aqui é um bloco cerâmico, né? A gente, aparentemente, é um bloco cerâmico e aqui é um revestimento simples dela, tá? Agora, vamos voltar aqui para o pavimento terra. É só clicar aqui em cima e eu vou selecionar a parede e eu vou ter mais informações para cá. Então, perceba que aqui embaixo eu tenho algumas informações de vínculo de nível, tá? Uma coisa é vínculo de grelha, outra coisa é vínculo de nível. Então, eu tenho aqui que esse piso, que é o pavimento terra aqui, ó, do lado direito que eu estou te mostrando, é esse aqui, ó, pavimento terra, tá? E qual que é a cobertura? Até onde ele vai? Ó, ele pode ir direto numa parede reta até a cobertura e até a caixa d'água, que são os níveis que eu tenho aqui, que eu criei no início do meu projeto. Mas, essa parede, ela está aqui, ó, configurada pelos níveis que nós traçamos, aqui, ó, com essa altura de 3,20. Esse 3,20 aqui é esse 3,20 aqui. Então, ele está amarrado ao nível. Só que isso aqui trata-se de uma parede de muro, ela não tem amarração com outro nível. Quando é assim, a gente faz o que? Não vincula a parede. E aí, essa informação aqui, ela fica aberta pra eu alterar. Posso colocar dois, um muro de dois metros. Vamos comparar aqui no nosso 3D. Agora é só digitar O no seu teclado. Olha só o que aconteceu. Opa, piscaca, esc, 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 esc. Tem muita calma, não pode ser rápido. Seleciono, ou F5, ou venho aqui em cima, nessa abinha do 3D. Digito O de offset e eu dei um do demais. Volto aqui e agora aqui eu coloco dois. Você pode modificar as informações. O que é maravilhoso no Arquicard é que você pode modificar as informações. Tanto em planta, como em vista, como em corte, como no 3D. Então, você viu que eu errei. Dei um do e aí ela voltou um do demais. Então, eu tenho aqui uma parede de dois metros, não vinculada, que está só no pavimento térreo. E essa aqui eu vou selecionar. Olha lá, ó. Ela está amarrada aqui, ó. Está 3,20 porque ela está ainda até a cobertura, mas ela não é não vinculada. Então, você clica aqui no pavimento superior, onde ela está vinculada e desvincula. E adiciona aqui o valor da nova parede. Lembra que é o muro. Sendo assim, o muro não tem vínculo com outro piso. Aí você só coloca dois. Pronto. E aqui eu tenho o meu muro. Vou voltar aqui para o pavimento térreo. Muito bem. Agora eu quero traçar uma outra parede aqui. Essa parede aqui é uma parede que tem 15 centímetros de espessura. Tá? De acordo com o projeto aqui. Então, eu não vou modificar. O que eu vou fazer? Eu vou vir na ferramenta parede. E vou buscar uma parede de 15 aqui. Achei? Não achei. O que eu achei aqui? É aquela parede rebocada de duas faces. Que nós utilizamos para fazer o muro. Mas eu não quero utilizar a mesma parede. Quero utilizar uma parede diferente. Como fazer? Eu vou vir aqui na ferramenta atributos, que é essa caixa aqui. Aqui em janelas, atributos, vai abrir essa caixa de ferramentas. Ok? É essa caixa aqui. É essa caixa aqui. Essa caixa tem aqui algumas configurações dos atributos dos elementos do seu desenho. No caso, nós estamos trabalhando a parede. Então, eu posso vir aqui em composições e eu vou descobrir o que é formada essa parede. Tá? Então, vindo aqui em cima, eu vou ver o que eu tenho aqui, ó. Essa parede que nós pegamos para fazer o muro é uma parede de 140 rebocada de duas faces. Vou selecionar ela. Então, note aqui, ó, que eu tenho aqui dentro dela, ó, o tijolo cerâmico. Aqui é o reboco. E na outra face, reboco. Então, eu tenho uma venaria 140 rebocada de duas faces. Não tenho nem pintura. Se eu quiser inserir uma camada de pintura aqui, ó, eu clico aqui. Eu vou buscar o outro material. Mas esse material não tem aqui ainda. Deixa eu ver aqui no revestimento. Revestimento colante. Não tem pintura. Eu vou ter que criar esse material pintura. Então, eu posso vir aqui e colocar uma outra camada aqui embaixo, ó. Inserir camada. E a camada veio para baixo. Tá? Aí, no caso, eu teria que colocar uma pintura aqui também e modificaria a espessura da camada. Que, ao todo, ficou com 0,20. E antes ela estava com quanto? Vamos ver. Deixa eu sair e entrar de novo. Ela estava com 17. Então, eu quero criar uma nova parede a partir dessa parede de 140 rebocada duas faces. Que ela tem 17 centímetros aqui, tá? Vamos supor que eu não quero que ela tenha 17. Vou colocar 12 aqui para ficar 15 e não comprometer o meu projeto. Perceba que ela já mudou automaticamente. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parede. Eu vou renomear aqui, ó. Vou colocar 150 aqui para eu saber que essa parede é de 15. Tá? Ok. Agora, se você perceber, eu destruí aquela parede. Aquela parede de 140 não existe mais. Se eu precisar criar uma outra parede, eu venho aqui. Aqui. A partir dessa parede, eu crio uma nova. Aí, eu dou um novo nome. E eu duplico. Vou colocar aqui, por exemplo. Deixa eu ver que parede que tem nesse projeto. É tudo 15. É tudo 15. Então, eu vou voltar aqui para o 140. Tá? Rebocado a duas faces. Eu vou duplicar. Só vou renomear aqui, ó. Para não ficar esse copiar aqui do lado. Dou ok. E aqui, eu volto para... Vou colocar 11, vai. Aí, ela fica com 14 aqui. Tá? Um reboco, um tijolo e um reboco. Então, eu apenas recriei um novo material a partir de um material existente. É mais fácil, assim, do que você criar uma camada do zero. Muito bem. Então, vamos pegar aqui essa parede rebocada de 150. E eu vou traçar as paredes de onde estão os seus eixos. Então, deixa eu localizar aqui no projeto. Deixa eu... Aqui, eu tenho o recuo de 5. E depois, eu tenho esse... Esse eixo de 6. Muito bem. Muito bem. Então, eu tenho uma parede aqui. Que ela vem daqui até aqui. Perceba que eu estou com a linha do eixo certinha, ó. Tá? Para dentro. Porque eu estou olhando um projeto que foi feito dessa forma. Se você quiser projetar uma outra parede no outro projeto, sem ser esse aqui, a partir da linha central, é só você vir aqui, ó, centralizar. Aí, ele vai pegar o centro certinho. E aqui embaixo tem outras, ó, núcleo externo, núcleo central, de acordo com o acabamento, tá? É todo o mesmo modo operando. Muito bem. Então, eu venho aqui em ferramenta. Vou vir aqui nesse meu outro espaço. Acho que é daqui até aqui. Só que eu vou pegar aqui a face externa. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Daqui até aqui, eu tenho seis. É essa parede mesmo. Muito bem. Agora, eu tenho uma outra parede aqui, ó. É a mesma parede. Eu vou continuar daqui para cá. Tá? Então, ó, eu vou pegar aqui a outra parede. Vou continuar. Mesmo tipo de parede. 150. Vou descer até este nível do recuo aqui. Ok? Muito bom. E agora, eu vou trazer essa parede até aqui, este ponto do eixo. Vou jogar para dentro. Vou traçar aqui e vou jogar para dentro. E vou desenhando aqui nesse eixo, de acordo com o projeto. Vou colocar aqui novamente e vou fechar. Tá? E dou ok. E a parede está aqui, certinho. Essa outra, eu vou fazer aqui também. Vou pegar. Qual é o alinhamento? Tá para dentro? Tá para dentro certinho. Então, eu venho aqui. É o contrário. Eu venho para cá e aqui eu jogo para dentro. E jogo aqui para cima. Aqui. Deixa eu ver se este aqui está certo. Tá. Está certinho. É isso mesmo. E a medida que eu tenho aqui de fora a fora. Contando a parede, daqui até aqui, 250. É isso aí. Está certinho. E é isso aqui que eu tenho, então, a estrutura inicial do projeto. Eu posso fazer, acionar aqui meu F5, né? Ou vir aqui na aba 3D. Então, eu tenho aqui já a estrutura desse projeto aqui. Muito bem, então. Então, sendo assim, nós temos aqui traçado, modelado as paredes. Tá? Está certinho. Vamos ver aqui na elevação o nível. Para conferir, ó. O nível está a menos em 80, mais 50. Só que a casa, ela está a 50. E o muro, ela está a 50 para baixo. Porque o muro não está voando. Então, vamos voltar aqui no muro. Vamos selecionar o muro. Seleciona com a ferramenta seta. E aí, você pressiona o Shift. E nós vamos colocar aqui o muro a menos 50. Então, ele vai estar posicionado. Ó. Posicionou. Deixa eu ver aqui também. E aqui também. Então, vamos ver na elevação se teve mudança. Ó. Mudou automaticamente, tá? Aqui é o nível externo. Aqui é o nível acabado interno da edificação. Uma outra coisa que eu não falei. É em relação à escala. Aqui, você está começando. Você pode colocar a escala 1 para 50, 1 para 100. Não tem problema nenhum. Nós estamos apenas fazendo a modelagem do projeto. Não tem nenhuma configuração de documentação ainda. Então, você se atente apenas que eu estou trabalhando no Arquicad default, tá? Porque se eu sair dessa situação para qualquer uma outra, existem coisas de configuração, de combinação de vegetal que você precisa saber, tá? Modelo completo, eu só quero se os elementos dessa parede vão aparecer com os acabamentos ou sem acabamentos, apenas com o núcleo, entendeu? É para auxílio de modelagem. Vou dar mais uma olhadinha aqui no 3D. Vamos ver se essa parede está vinculada. Olha aqui, ó. Ela está vinculada à cobertura. Porque é assim que tem que ser. Porque ela não é um muro que não tem vínculo. O muro começa aqui e termina antes da altura da parede. E convido a você, se quiser conhecer e se aprofundar ainda mais no Arquicad, que acesse aqui o nosso portal arquiteta.com.br e busque pelo nosso curso de Arquicad completo mais o Twinmotion, ok? Então, você tem uma apresentação aqui do que você vai aprender de forma completa no Arquicad, tá? Então, você vai aprender a criar vistas interiores, novas fases de projeto para reforma, paginação de piso, mais vista, detalhamento de algumas vistas. E no final, ainda vai aprender a criar um passeio virtual e imagens fotorrealistas com o Twinmotion. É uma coisa mais linda de você ver como que trabalha o Twinmotion, tá? E aqui você não precisa se preocupar se é a Quicad 22, 23, 24, 25, 26. Todas as ferramentas que estão aqui são aplicadas a qualquer versão do programa, tá bom? Na aba aulas, você pode conferir todos os nomes das aulas e os módulos que tem aqui para você assistir, tá bom? Tem algumas abertas aqui em verdinho para você avaliar as aulas que você está assistindo, tá bom? Então, aqui tem bastante aula referente à modelagem, ó. Muita coisa de modelagem e documentação de projetos de prefeitura, documento de executivo e ainda é uma mega biblioteca bônus com GSM para você utilizar em seus projetos, ok? Nós sempre estamos com descontos, os valores eles flutuam de acordo com as promoções, tá? Então, você fique ligado para adquirir o seu curso completo de Quicad. Muito obrigada, então, por você ter adquirido esse curso. Espero que tenha gostado muito e se você tiver dúvidas, me procure no grupo do Telegram. Grande beijo, tchau, tchau!